A gente veio aqui no Seu Dito, aqui no Jardim Esplanar de São José dos Campos. Pedimos um torresmo de rolo, que estava horrível. A gente nem comeu. Opa, sobrou um pedacinho aqui. Deixa eu raspar, né? Que não se obrigar, né? Estava muito ruim. Nossa, mentira, né? Perfeito. Macinho por dentro, crocante por fora, molhinho de alho, limãozinho rosa ou cravo, depende da região. Primeira vez que eu vim aqui no Bar do Seu Dito, é um bar e restaurante aqui no Jardim Esplanar de São José dos Campos. Melhor, o Gasson ainda fez uma graça, como foi nossa primeira vez, deu uma cortesia, né amor? Ele falou assim, ó, como é a primeira vez que vocês vêm aqui, vou dar uma cortesia pra vocês e tal. Eu nem queria, não vou mentir pra vocês, né? Eu não queria, né amor? Tá rindo. Tô fazendo sacrifício aqui, que eu gosto de fazer esse tipo de sacrifício. Rapaz, acho que eu vou usar máscara e falar que é a primeira vez de novo.